Fala galera, beleza? Tio Peter na área mais uma vez E hoje vamos falar sobre um negócio diferente Vamos falar sobre o Anime Summer que está chegando Vou passar algumas dicas legais do Anime Summer Pra você não ficar procurando tudo quanto é lugar Então se liga no vídeo, roda a vinheta A partir de hoje é 18 de fevereiro Falta apenas um mês para o Anime Summer Lembrando que esse mês tem apenas 29 dias Que é o mês de fevereiro, ano bissexto Então a partir de agora falta um mês para o Anime Summer Que vai acontecer dia 19 e 20 de março No Mendes Convention Center Muitas pessoas mandam perguntas no Facebook Mandam perguntas na página do Anime Summer Vou tirar umas dicas aqui, vai ser uma compilação de dicas Pra que você não se perca Pra você ache tudo certinho Dica número 1, aonde eu compro meus ingressos? Bem, eu vou deixar aqui embaixo o link direto Pra você comprar os ingressos nos postos de venda Lembrando que os ingressos podem acabar nos postos de venda Então corre e garanto o seu Eu não moro nas regiões onde tem postos de venda Aonde comprar meu ingresso? Por exemplo, sou de São Paulo, Guarulhos Itaiaem, Bertioga Também vou colocar aqui embaixo o link direto Pra você comprar ingresso pela internet Lembrando que você comprando pela internet Vai ter uma taxa de conveniência Que a taxa não é nossa É do site da ingresse, beleza? Com relação aos youtubers Quais os youtubers que vão no Anime Summer? Bem, no Anime Summer no sábado teremos o TED Que será à tarde E teremos também o dublador Francisco Bretas Também que será à tarde No domingo teremos o Muca Moriçoca E teremos o Júlio Cossiello Sobre o Meet & Greet E como é que funciona tirar foto com eles? Como a gente explicou no site também É que às vezes tem gente que não vai no site Tem gente que já pergunta direto Então vou deixar esse resumo bem aqui Bem bacana Eu vou passar também o link do Meet & Greet Pra quem não entendeu eu vou explicar agora Existe o limite de senhas, tá? Porque assim, o evento é um limite de tempo, né? A gente tem que fazer o evento de horário tal, horário tal E tem a programação no palco Então não tem como a gente deixar fotos ilimitada e outra Também depende do artista Cada artista, dependendo do manager também Que trabalha com ele, dá um limite Uma pergunta que fazem direto Mas por que eu não posso tirar foto com a minha câmera? Com o meu celular? Temos um fotógrafo nosso Pra poder agilizar e as fotos saírem de boa qualidade E o que acontece? Por exemplo, você vai tirar foto Se por exemplo, nós liberássemos você tirar foto com a sua câmera Com o seu celular Com a sua TechPix E por exemplo, você vai tirar foto Você fica nervosa na frente do artista Você treme, você e a sua foto borra Você tira a foto e a foto apaga sozinha Como é que você vai fazer? Você perdeu a foto, concorda? Então você não vai poder tirar outra Então pra que isso seja solucionado Vai ter um fotógrafo nosso As fotos são garantidas E você vai tirar a sua foto Vai sair a foto em boa resolução E você vai pegar essa foto aonde depois? Você vai pegar a foto no Facebook do Anime Summer Na página, tá? E lá depois do evento Quando acabou o evento Depois, durante a semana A gente vai postar as fotos Você vai poder postar a sua foto Mostrar para os seus amigos Se exibir Tirei foto lá com o meu YouTuber favorito Beleza? Infelizmente, a gente tem regras Não só da nossa parte Fica do horário do evento Mas também com relação ao artista Então não adianta As pessoas estarem brigando com a gente Com relação às fotos Do que a gente tem um limite de fotos Ok? Uma pergunta também que fazem bastante É com relação a Como pagar a meia entrada? Gente, nos postos de venda E pela internet Os ingressos estão já marcados como meia entrada Mas como é que funciona essa meia entrada? Estudantes com carteirinha Não vale declaração Pessoas que doarem Meio quilo de alimento Professores Portadores de deficiência Essas pessoas Basicamente é a meia entrada Estudantes Tem que mostrar a carteirinha também Não precisa no posto de venda Mostrar a carteirinha No posto de venda Você vai e compra Aí no dia do evento Você leva a carteirinha Você leva meio quilo de alimento E até que idade não paga O ingresso Menores de 5 anos Se o seu filho Seu primo Tem 5 anos pra baixo Já não paga E maiores de 60 anos Também estão isentos E até que idade pode entrar no evento Menores de 12 anos 11 anos pra baixo Não pode entrar no evento sozinho Sem o maior responsável E se a criança tem 12 anos pra cima Ela já pode ir pro evento sozinha Mas Fica a dica Que muitas pessoas perguntam também Tem que levar RG? Sim Tem que levar RG Você, 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 você Leve seu RG pra qualquer lugar Não só para o Anime Summit Mas qualquer lugar que você esteja andando Na sua cidade Em outra cidade Sempre leve seu RG Seu RG é a prova de que você existe Porque se acontece alguma coisa com você na rua Como é que vão provar que é você? Beleza? Uma outra pergunta também Vão ter salas temáticas? Sim, teremos salas temáticas Muitas pessoas Como foi uma novidade no ano passado Algumas pessoas ficaram um pouco perdidas Pois não sabiam mais ou menos Onde é que eram as salas temáticas As salas temáticas Elas ficam no mezanino Tá? Você entrando no Mendes Convention Você vai entrar à direita No mezanino Pra praticamente ter uma escadaria Ao lado da Praça da Alimentação Do Mendes Não a nossa Tem uma escada Que lá tem cinco salas temáticas Todas com ar-condicionado E lá teremos salas de Supernatural Salas de Harry Potter Teremos uma sala com painel Com várias palestras o dia inteiro Como cosplay Team Punk Como desenhista Como Star Wars vs Star Trek Teremos uma sala de exibição de anime O dia inteiro também E também temos uma sala Que seria com pessoal de PS Party E o pessoal de Nintendo Party De N Party Que vai ser jogos de Nintendo E jogos de PSP O dia inteiro Além de Rock Band Além de simulador de corrida E muita coisa bacana Uma coisa também Outra dica importante Pessoas perguntam Quando são as filas Porque o que acontece Se você compra o ingresso antecipado Ou ingresso pela internet Temos filas diferenciadas Será uma fila pra bilheteria Quem vai comprar na hora E vai ter a fila pra antecipado Que comprou na internet Geralmente As filas que começam a entrar primeiro São as filas de antecipado Então se você quer tirar foto Com seu youtuber favorito Sugiro que compre seu ingresso antecipado Porque os portões Vão abrir primeiro Pra quem tem antecipado Porque depois a fila Pra entregar a senha Vai ser lá dentro Próximo ao palco principal Nós colocamos as senhas Pra serem entregues Ao lado do palco principal Vai ter vários corredores Com gradil Dessa vez A gente não quer ver ninguém Você aí que furou fila no passado Sua pessoa e a dozóio junto A gente não quer ver ninguém Furando fila A gente não quer ver ninguém Reclamando que o amigo furou fila Então você pode mesmo se policiar Se acontecer alguma coisa E alguém furar fila Avise a gente Mas dessa vez vão ter gradil Pra separar o povo ali Pra separar a galera Pra quê? Pra que isso não aconteça de novo Pra que todo mundo tire sua foto legal Pra que ninguém fure fila Porque É assim Não é bacana Você ficar na fila cedo Depois alguém lá e fura Ou então o amigo chega na fila Junto com outro Isso não é legal Tá? Então As senhas com TED Vão ser entregues antes da fila As senhas do Cossiello Serão entregues também Por exemplo A palestra do Cossiello Será mês de meio Mas estaremos entregando a senha Um pouco mais cedo Então como o evento abre às 10 Imagino que as pessoas Cheguem cedo Mas eu peço assim gente Encarecidamente Não chegue muito cedo É pra própria segurança de vocês A gente sabe que a região ali é bacana Não tem Ele não é tão perigosa Porque tem o Extra do lado Mas é assim Gente que vem de São Vicente De Praia Grande Vem da Ponta da Praia Não precisa acordar muito cedo O evento abre às 10 Se você quer chegar cedo Pra pegar fila Pode chegar, sei lá Uma hora antes Duas horas antes Mas eu vi gente com comentário na internet Dizendo que ia chegar Quatro horas da manhã Meu Não é legal Eu não acho bacana isso Um outro toque também Se você chegar no dia do evento Putz Esqueci meu alimento Como é que eu faço? Tá? O que que você faz? Você vai do lado no Extra E compra seu alimento não perecível Alimentos não perecíveis Arroz Café Macarrão O que não pode De alimento O que não pode É açúcar e sal A gente aceita qualquer coisa De alimento não perecível O que não pode É açúcar e sal Sobre essa fila Não chegue muito cedo Sobre alimento Vocês podem comprar no Extra Por quê? Porque se você chegar na porta Você comprou tua minha entrada Por exemplo Sábado é 25 Teoricamente na porta Vai ser 50 inteira Se você chegar no dia do evento Você não trouxer a carteirinha Você não comprovar Que você é estudante E você não quiser Comprar o alimento do Extra Você vai ser obrigado A pagar a diferença de 25 reais Beleza? Bem Se você quer saber mais Sobre o Anime Summer Sobre a programação Do Anime Summer É só acessar AnimeSummer.com.br E vai ter o link aqui embaixo Lá tem a programação completa Espero que você agora Não fique perdido Espero que agora A gente tenha solucionado Suas dúvidas Como disse anteriormente A partir de hoje Vai faltar um mês Para o Anime Summer Compre seu ingresso Antecipado nos postos de venda Que também tem uma outra coisa bacana Você comprando seus ingressos Nos postos de venda Ou pela internet No dia do evento Você vai ganhar um cupom E você vai concorrer A um Playstation 4 Isso mesmo Um Playstation 4 Pena que não é só Yuji Que vai entregar Mas fazer o que? O que vale a pena É o Playstation Se você ainda não se inscreveu No canal Se inscreva Porque o canal do Peter Vai ter muita coisa bacana Vou fazer umas filmagens Do Summer também Talvez um pré-Summer Durante um pós-Summer Para a gente também Conhecer um pouquinho Sobre os staffs Eu até comento com os staffs Que são os nossos Digamos assim Os pintinhos Porque a gente sempre usa Camisa amarela Ou agora tem camisa azul Que agora virou Galinha pintadinha É brincadeira entre eles Não é zoeira não Sobre os staffs Que é uma galera Que sempre está com a gente Uma galera que sempre ajuda E eu sempre agradecer Os staffs Que isso é muito importante Apesar de ser um serviço voluntário A gente trabalha Mas se diverte Tá? Um beijo para todos os staffs Marlão Para você também Então fica a dica Espero que tenham gostado Siga o canal Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos Se você tem essa dúvida Se você não tinha essa dúvida Se seu amigo tem essa dúvida Pegue esse vídeo Compartilha para ele Porque aí você Evita de procurar Em um monte de site Procurar no Facebook Porque tu sabe que Facebook você posta Vai descendo, descendo, descendo E depois você não acha Prepare-se Prepare seu cosplay Beijo do Peter Até o Anime Summer Uh!